Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, eu tô vendo que tem bastante gente na sala. Bom dia, Renan, Lilian, Lidy, Emily. A Emily eu já vi umas duas ou três vezes aqui nos nossos webinars. A Alice também. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, já vi que tem bastante gente aqui. Fui informado que já tem umas 100 pessoas aguardando. Nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre abordagem, métodos de abordagem, metodologias. A ideia é trocar um pouco de informações com vocês, trazer um pouco da minha experiência, do que a gente aprendeu ao longo desses anos aqui na Exact com os nossos clientes e, obviamente, trazer alguns insights aí para vocês. Antes da gente começar, eu vi que a pessoa já está interagindo, já está mandando bom dia aí. Eu quero fazer dois duas brincadeiras rápidas, até para direcionar o nosso bate-papo, direcionar a nossa conversa por aqui. Antes, eu gostaria que vocês, todo mundo que está aí no chat, escrevesse para mim de onde que está falando. Coloca aí, ó. Rayane, da empresa tal de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. A gente conhecer um pouco aí as regiões do Brasil e, quem sabe, personalizar ainda mais esse conteúdo, trazendo insights aí para as empresas de vocês. O Cristiano está falando lá de Rio do Sul, ó. Seja bem-vindo, Cristiano. Rio do Sul, se não me engano, fica aqui em Santa Catarina, isso mesmo, Rio do Sul, Santa Catarina. Conheço algumas pessoas ali em Rio do Sul. A Ludmila é da StarTech, de Minas Gerais, Ludmila. Eu sou mineiro, sabia? Moro em Florianópolis há nove anos já, mas sou vinda aí de Minas Gerais há algum tempo. A Lília vem lá de Salvador, Bahia. Juliana, da Vale Shopping de Brasília. Seja bem-vinda, Juliana. A Rayane lá, está falando lá do Pernambuco, ó, da Detel Telecom. A gente tem alguns clientes de empresas de telecomunicações aqui na Exat, dá para trazer alguns insights legais aí. O bom é que nessas conversas a gente conhece clientes de locais diferentes e a gente pode trazer insights tanto para vendas B2B quanto para vendas B2C, né? A Natane fala lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui. A Andressa. Bom dia, Andressa. Está falando lá de Manaus, do Grupo Energia. Seja bem-vinda. Ricardo, da Secur Tecnologia aqui de Curitiba, pertinho da gente. Você tem que fazer uma visita aqui na sede da Exat, marcar um aquário com o pessoal ali do CS ou do acompanhamento estratégico. Gabriela Vasconcelos, da Farmacom lá do Rio de Janeiro. Eduardo, aqui de Florianópolis. Seja bem-vindo, Eduardo. Neto, né? Meu xará também. A Karina, lá de Gaspar, da Blue Import. A Maju também, aqui de Floripa. A Emily, lá da Clínica Digital, lá de Recife, Pernambuco. Ellen, da Nesfit, aqui de Criciúma, bem pertinho também. A Exat está expandindo bastante ali para essa região. Temos novidades aí. Quem acompanha as redes sociais da Exat viu a aquisição aí da MagicWrite, né? Falei dela no último webinário que a gente teve, na última mentoria aqui para clientes internos. E é de Criciúma, a empresa MagicWrite. É de Criciúma. Temos ali a Alice de Triunfo, Rio Grande do Sul. Leonardo de Floripa, Rio de Janeiro, Felipe. Peneus Car. Seja bem-vindo, Felipe. Barra Mansa, Rio de Janeiro. O Lucas. O Lucas está falando de Goiânia, Goiás. Mais uma de Manaus, a Varleça. Ali de Itajaí, Santa Catarina, Mônica. Da NSC, comunicação aqui de Joinville. Nós temos alguns cases de sucesso na área de televisão, né? A Rede Globo é nossa cliente. A NSC também é nossa cliente. A Exat fala bastante aí com esse mercado de comunicações em geral. Ana Paula, bom dia, Ana Paula. Aqui de Blumenau, Santa Catarina. Quem não conhece Blumenau, a cidade é maravilhosa, linda. O Fabiano de Florianópolis, a Karina de Curitiba. Legal. A gente já consegue ver que tem pessoas do Brasil inteiro, né? Do Sul, do Sudeste, do Norte, do Nordeste aí. Então, eu vi gente aí de Pernambuco, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, várias aqui do Sul do Brasil. A Exat hoje está presente em todo o Brasil. E o legal de trazer essa diversidade, de vocês participarem, trazendo os locais e as empresas, direciona esse nosso bate-papo para poder nos comunicar melhor. Não só com vocês que estão aqui, pré-vendedores, vendedores e gestores, mas também para alinhar como que vocês podem aplicar o que a gente está trazendo aqui para a prática, né? Não adianta nada participar de um webinário, trazer essas informações todas e esse conteúdo para vocês. Se vocês não conseguirem sair daqui com alguns hacks práticos, para já começar a aplicar logo na saída aqui do webinário. Eu sempre gosto de dizer que webinário, mentoria, curso, palestra, a gente tem que sair imediatamente e colocar em prática. Eu venho do Genevium, né? De treinamento e desenvolvimento. A minha escola vem de treinamento. E se você, quanto mais rápido você coloca em prática, anota, valida aquilo que você aprendeu, você adequa melhor a sua realidade, ao seu mercado, tá, pessoal? Então, isso é bem interessante. E tem outra curvinha que a gente chama curva de esquecimento, que significa que tudo que vocês aprenderam aqui, se vocês não colocarem em prática rápido, vocês vão esquecer dentro de uma, duas horas. Então, anotem o máximo, tragam os comentários de vocês, participem aqui no chat, que a ideia é trazer para vocês o máximo de conteúdo prático, tá bom? Eu vou afastar um pouquinho da cadeira aqui, espero que a imagem esteja legal aí para vocês, só para eu poder, vou parar de ler o chat um pouquinho, mas podem mandar a empresa, o que que vocês fazem, dúvidas, perguntas ao longo do treinamento, para a gente tentar adaptar ao máximo aí. Hoje, vocês estão vendo um QR Code aí na tela, né? Vocês já receberam o meu LinkedIn, então, eu sou o Neto Moura, alguns de vocês, algumas carinhas eu já vi em outras mentorias e palestras aqui da Exact também. Hoje, eu estou gerente do time de relacionamento aqui na Exact, em especial em implementação e S, tá? E aqui na Exact, eu já estou há dois anos, eu fui sales enablement da Exact, aí estou gerenciando agora o time de implementação, mas eu sempre gostei muito de falar com vendas, eu trabalho com vendas há mais de 28 anos, comecei muito jovem, então eu fui vendedor de porta de loja, eu trabalhei vendendo na rua, como vendedor de porta a porta ali, com pastinha na mão, eu gosto sempre de citar empresas que fizeram parte da minha escola de vendas, como 3M do Brasil, Josapá Alimentos, Bung Alimentos, dentre outras, quando eu era representante comercial, só que eu vivi um mundo de vendas, isso há 28 anos atrás, e naquele mundo que a gente vivia, não tinha muito desenvolvimento e treinamento teórico, para a gente entender o porquê de fazer as coisas e como fazer. Então, o vendedor, o pré-vendedor, nem existia o termo pré-vendedor ainda, ele tinha que adaptar o seu discurso na prática, conforme o que ele ia fazendo no dia a dia. Se a gente parar para olhar, as principais metodologias de vendas que a gente tem hoje, escritas, elas não vêm de alguém que parou, sentou e inventou algo do zero, ele vem dessas experiências, você pega o Neil Hacker no livro Spin Selling, você pega o Mac Dixon no livro Venda Desafiadora, são todos estudos com base em vendas reais, eles pegam clientes como vocês, estudam esses clientes, entendem o que funciona no dia a dia e transformam isso em um conteúdo teórico. Então, nesse bate-papo de hoje, o que eu vou fazer? Vou dividir em três etapas, a gente vai falar um pouco sobre o perfil de venda consultiva, o que é uma venda consultiva, por que fazer uma venda consultiva e como fazer essa venda consultiva. Vamos falar um pouco sobre perguntas abertas e fechadas, porque muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de quando eu faço uma pergunta aberta, quando que eu faço uma pergunta fechada e o mais importante, o que é uma pergunta aberta e uma pergunta fechada? E no final, eu vou trazer alguns insights ali de metodologias de abordagem, realmente. Então, a gente vai falar um apanhado ali de vendas consultivas, Spin Selling, GPCT, Challenge Sales e alguns gatilhos mentais, PNL, enfim. Espero que o conteúdo seja bem prático, então fiquem bem à vontade em mandar perguntas, participações e adaptações ao dia a dia de vocês aí, pelo chat que eu vou tentar interagir o máximo possível. Para a gente começar o nosso bate-papo, o que me provoca a pensar sobre metodologias de vendas consultivas é olhar para os pré-vendedores e vendedoras que, sim, começam a trabalhar nesse método. Todos vocês que estão aqui são clientes da Exact, estão com a ferramenta de Sales Engagement nas mãos e muitas vezes têm uma expectativa de eu vou conversar com os clientes, eu vou conseguir entender essas pessoas e ajudar elas a evoluir. Isso é uma expectativa. Só que quando a gente vai para a prática e começa a fazer um monte de ligação e absorver um monte de informação, a realidade é outra. E aí a gente se perde na metodologia e começa a querer ensinar o cliente o tempo inteiro trazendo todas as respostas possíveis. Então, quando a gente fala da importância de ter uma venda consultiva e eu vou explicar a diferença de uma venda de ser um consultor e de fazer uma consulta o que eu preciso entregar para o meu cliente naquele ponto de contato específico? Seja na prospecção, seja em uma abordagem de pré-vendas, BDR, SDR, seja em uma abordagem de vendas. Qual que é a expectativa que eu tenho que ter e o que normalmente a gente faz? Eu fui pré-vendedor como vocês, trabalhei como pré-vendedor, trabalhei na ponta como eu disse e eu sei que na ânsia de fechar uma reunião, de agendar uma reunião a gente acaba trazendo muito mais respostas para o cliente sem ouvir de verdade o que aquela pessoa quer, o que ela precisa, quais as ambições, sonhos, necessidades, dores chamem como vocês quiserem. A grande questão, quando a gente fala de venda consultiva, pessoal, é que a venda consultiva você tem que atuar como um consultor de negócio, mas para ser um consultor de negócio você precisa ouvir o seu lead e entender as necessidades dele antes de oferecer o seu produto ou serviço. Tá, mas como é que funciona isso na prática, Neto? Pessoal, vamos lá. Quando eu faço uma venda consultiva, eu preciso entender que aquela pessoa que está do outro lado ela precisa da minha ajuda de alguma forma, eu vou ajudar ela de alguma forma e não necessariamente essa ajuda vai ser inicialmente vender o meu produto ou serviço porque o seu produto ou serviço ele vai variar a adequação com a realidade daquela pessoa. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Cada pessoa e cada empresa compra por um motivo. Cabe a você, vendedor e pré-vendedor, entender os motivos que levam aquela pessoa a adquirir o seu produto ou serviço. Então, isso é venda consultiva. Na abordagem da venda consultiva, você vai atuar como um consultor de negócios. E um consultor de negócios, o que ele faz? Primeiro, ele precisa ouvir o possível cliente. E um desafio que eu sempre faço e deixo para todos vocês que estão online aqui agora peguem as ligações de vocês, aquelas que não tiveram sucesso. Normalmente, as que não evoluem. Ligações de 10, 15 minutos, 8 minutos. Tem pré-vendedor e vendedor fazendo call até de 30, 40 minutos. E aí você olha. Quem falou mais dentro dessa ligação? Gamifica sua ligação. Na maioria das vezes em que o vendedor ou o pré-vendedor fala mais, é onde a venda não sai. Porque você está tentando colocar a sua opinião, a sua verdade, os seus paradigmas, o seu produto, o seu entendimento da realidade do lead, acima das próprias percepções daquela pessoa. Então, ser um consultor de negócios, fazer uma venda consultiva, implica primeiro em ouvir a necessidade daquele cliente. Quando você entende de verdade qual é a necessidade daquele cliente e o que ele procura, fica muito mais fácil de que as suas interações sejam voltadas às necessidades dele. E aí o seu cliente vai entender o que você está dizendo. Porque está de acordo com a realidade do dia a dia daquela pessoa. Então, a sua solução vai ser mais adequada para a realidade do seu cliente. Então, eu vou dar aqui um requezinho de três passos para quem quer começar a fazer venda consultiva. A primeira coisa, planejamento. O que é planejamento para fazer uma venda consultiva? Anota. Se você ainda não tem um playbook de vendas dentro da sua empresa, se você ainda não anotou como é que é o seu roteiro de abordagem, começa planejando. Cara, qual é o produto que eu vendo? Produto, serviço, ou seja, como é que eu vou chegar naquele cliente e o que eu tenho para oferecer para ele? Dentro desse produto, serviço, tanto faz, quais os mercados que você vai atender? Anota. Eu vou atender esse, esse, esse e esse mercado, se for B2B. Se for B2C, eu vou atender esse, esse e esse perfil de cliente. Então, você determinou qual que é o seu mercado e identificou dentro desse mercado com quem que você vai conversar. Cruza agora. Dentro do meu produto ou serviço, para esse mercado, ou seja, para essa pessoa que eu vou abordar, seja B2C ou seja B2B, quais são as dores dessa pessoa que eu resolvo? Isso você tem que saber antes de ligar. Quais os problemas que eu vou resolver para ela? Como é que eu posso ajudar? E anota o máximo de informações possível. Ou seja, que dores eu resolvo? E a partir daí, você monta a sua estrutura de perguntas. Não é porque você já conhece o seu mercado, já conhece o seu produto, já conhece o seu segmento e anotou as dores que você atende, você vai chegar para o seu cliente e falar para ele quais as dores dele. Você tem que perguntar para ele qual dor faz mais sentido para aquele momento que ele está vivendo. E aí, você começa a se tornar um vendedor consultivo, um pré-vendedor consultivo. Segundo hack, pessoal. Foco. Quando eu falo de foco, parece clichê, né? A gente está o tempo inteiro falando de escutativa, ouça o seu cliente, vocês vão participar de milhares de abordagens e de treinamentos ao longo da sua carreira com vendas. E por mais que muita gente diga, tenha foco no seu cliente, tenha escutativa, a maioria dos pré-vendedores e vendedores ainda não fazem isso. Eles ainda não conseguem ter total foco no cliente quando estão fazendo uma venda consultiva. E quando eu falo de total foco, onde é que está o erro? Exemplo. Sou pré-vendedor, eu estou lá com o meu filtro aberto dentro do spotter, que é o meu roteiro de abordagem, o meu guia para as próximas perguntas, e eu faço uma pergunta para o cliente, uma pergunta consultiva, aberta. Aí eu falo assim, então, Larissa, me conta um pouco mais aí, como é que está dentro para você, dentro do mercado de medicina do trabalho aí em São Paulo? É uma pergunta aberta. E a Larissa começa a me responder. Então, aqui, dentro do mercado, eu estou acontecendo isso, isso e isso. Na maioria das vezes, o pré-vendedor ou o vendedor para de ouvir a Larissa e ele vai para dois caminhos. Ou ele está lendo a próxima pergunta do filtro. E aí ele esquece o que a Larissa está falando. Ele lê o filtro, fez a pergunta, o lead começou a interagir, ele já vai ler a próxima pergunta, porque ele precisa concluir o filtro. E não é para isso que o filtro serve. O filtro do spotter é um guia para ajudar vocês a ter abordagens consultivas. Ou, a segunda coisa é, eu paro de ouvir a Larissa a partir do momento que eu acho que eu sei o que ela está falando. E eu começo a querer dar uma resposta para ela. Eu entendo, eu sei como é que é, eu já falo com várias empresas do mercado de segurança do trabalho e a maioria delas tem SSSS essa dor. E você está trazendo sempre respostas para o cliente antes de entender dele exatamente tudo aquilo que é dor para ele. Então, quando você estiver conversando com o seu cliente, você já passou pelo REC 1, planejou, conhece o produto, serviço, mercado, ICP, as dores, e como você vai ajudar, você já sabe. Está na hora da pessoa saber. Está na hora do lead entender como é que são essas dores para ele, na realidade do dia a dia dele. Então, você tem que perguntar, provocar. Então, você tem que entender exatamente qual que é a hora que eu devo falar e qual que é a hora que eu devo perguntar. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas mentorias é que o pré-vendedor é o cara das perguntas e não das respostas. Gente, venda consultiva, ela parte do pressuposto que eu vou atuar como um consultor de negócios. E como um consultor de negócios, eu tenho que entender qual que é a sua realidade. O que você precisa? Como que as dores ou o que eu consigo resolver estão se manifestando no seu dia a dia? E existem várias técnicas para a gente colocar isso em prática. Metodologias de vendas como GPCT, Spincele e outras, que eu vou falar um pouco mais à frente, vão te ajudar a construir este caminho de pombazinha em perguntas para que o lead descubra quais são as dores dele. E você para de ser o portador da verdade o tempo inteiro. Antigamente, para quem gosta de redes sociais, essas coisas, criou-se um termo muito famoso que era o Senhor de Deus, uma coisa assim. Que todo mundo achava que sabia tudo. Cara, a gente tem que entender como é que as dores se manifestam na realidade do outro, daquela pessoa. Então, o vendedor consultor, para dar a consultoria, se portar como autoridade, ele precisa primeiro entender como é que isso faz sentido no seu dia a dia. Como é que essas dores se comportam na sua rotina de trabalho. Pê, por mais que a gente tenha aqui, pessoal, vendedores de segmentos parecidos, regiões parecidas, cada um de vocês tem uma dor diferente no dia a dia. Tem gente aqui que vai ter mais dificuldade em volume de ligação. Tem gente aqui que vai ter mais dificuldade no fechamento de uma venda. Tem gente que vai ter dificuldade a conduzir um lead para uma reunião agendada. Tem pessoas que vão ter mais dificuldade para falar tecnicamente do produto ou serviço. que a gente vai falar disso um pouquinho para frente. Então, por mais que seja o mesmo segmento, vocês têm necessidades diferentes. Então, eu preciso falar com vocês atuando na função de vendas, falando um linguajar, uma língua que faça sentido para o seu dia a dia. Isso faz toda a diferença quando a gente fala de venda consultiva. Importante. Não significa que vocês vão só perguntar o tempo inteiro. Sim, você é o cara das perguntas. Mas as perguntas, elas têm que ter uma linha de provocação para que você seja o consultor. Para que você seja a pessoa que vai resolver aquele problema. E como é que a gente faz isso? Divide a sua abordagem consultiva, pessoal, em três etapas. Perguntar, entender e provocar. Por exemplo, você começou a abordagem com o cliente, a primeira coisa que você precisa fazer é perguntas para entender a posição daquela pessoa, as dores que ela tem, qual que é a realidade dela. Lembra que a gente falou lá atrás? Você conhece o público-alvo, entende sobre o segmento e quais as dores elas se manifestam. Vou dar um exemplo. Escreva no chat para mim se vocês acham que... Para quem faz venda B2B, tá? Depois eu vou fazer para quem faz venda B2C. Quem trabalha com venda B2B aí? Acha que as dores do operador, as dores do coordenador, as dores do gerente e as dores do CEO é a mesma dor, sim ou não? A gente está falando da mesma empresa, do mesmo produto, do mesmo segmento e do mesmo mercado. Coloca para mim no chat aí, sim ou não? Vocês acham que as dores do operador, do coordenador, do gerente, do CEO são as mesmas dores, são as mesmas necessidades? O Cristiano colocou ali, ó, não são as mesmas dores. A Fábio colocou não, não. Agora uma galera respondeu. Isso é muito bom. Que bom que vocês já estão pensando que, cara, por mais que eu tenha estudado o meu segmento, o meu produto e eu conheça essa realidade, eu não posso ser o portador das respostas porque são dores diferentes. Cada uma dessas pessoas tem necessidades diferentes no dia a dia delas. E a gente está falando de B2B. Vamos falar um pouco de B2C? Ah, eu trabalho com o mercado de B2C e eu sou uma empresa, por exemplo, que vende cursos. Seja cursos de desenvolvimento de games, cabeleireiro, maquiagem, enfim, eu trabalho com B2C. Quando você vai conversar com uma pessoa que vai comprar o seu curso, quem vai fazer o curso, no caso, eu vou colocar um exemplo de mercado de games. Quem vai fazer o curso geralmente é um jovem, geralmente, tá? Não necessariamente são todos, mas geralmente são mais jovens, estudantes, pessoas que estão ingressando no mercado de tecnologia. Essa pessoa é o tomador de decisão ou normalmente o tomador de decisão é o pai, a mãe, alguém que é o responsável, o avô? Normalmente, você tem outro tomador de decisão. As dores dessas pessoas são as mesmas? As necessidades que eu vou fazer de abordagem são as mesmas? Ou eu preciso ter dois tipos de abordagem consultivas diferentes? Um para o que vai fazer ou usufruir do produto ou serviço e outro para quem vai, de fato, assinar o contrato e pagar aquele produto ou serviço? Então, entendam cada uma das pessoas que vocês estão falando dentro de perguntas. A melhor maneira de conhecer o seu segmento, pessoal, é perguntar para o seu lead. Tem muito pré-vendedor que está iniciando e até alguns mais antigos que me trazem a dor assim, ó Neto, mas é muito difícil porque por mais que eu tenha estudado o meu produto, tenha estudado o meu serviço, quando eu vou ligar para a pessoa, eu não sei quais são as necessidades dela. A melhor maneira de você resolver isso, pessoal, é perguntar. Pergunta para aquela pessoa. Então, eu vejo o pitch, vamos lá, desenhei um pitch com vocês. Fui lá, peguei um guru na internet, tem um monte, no LinkedIn, no YouTube, Instagram, e ele vai te dar um pitch. Prontinho. Cara, faz esse pitch aqui que você vai vender milhões. Aí lá no pitch tem, você se apresenta, fala da sua empresa, fala o que você está fazendo, fala como que você vai resolver os problemas dessa pessoa e conta um case de sucesso. Normalmente, o pitch é esse. Pode olhar lá o padrãozinho. Então, eu vou virar para vocês aqui agora e vou falar. Olá, meu nome é Neto Moura, eu estou gerente do time de implementação da Exact Sales. Nós somos a maior empresa de sales engagement da América Latina e eu estou aqui porque eu entendo do segmento de indústrias e eu quero te ajudar a resolver a dor XYZ resolvendo como eu fiz na empresa XYZ. Você tem cinco minutos para falar comigo? Aí o cara fala, me manda um e-mail. Eu estou ouvindo aquela pessoa? Eu estou querendo realmente dentro de uma abordagem consultiva entender as necessidades dela para depois colocar a minha solução? ou dentro do meu pitch eu já estou vendendo todos os meus produtos, serviços e soluções mirabolantes para todos os tipos de negócio? Pergunta para aquela pessoa. Começa com uma conexão via LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp. Inicia a comunicação através de uma cadência de e-mail mostrando algo para ela. Seja consultivo e pergunte para ela. Então, eu estou te ligando aqui, Eduardo, para te perguntar. Cara, eu estou dando uma olhada aqui e vi que você hoje é... Exemplo, Eduardo, eu não estou entrando... especificamente na tua conta. Mas vi hoje que você é gerente da empresa tal, assim, assim, assim. Me conta um pouco, como é que está a rotina aí com base na... E aí você fala da dor. A dor que você resolve. Geração de novas oportunidades de negócio. Ah, cara, para gerar novas oportunidades de negócio, eu estou com um pouco de dificuldade porque o meu time hoje... Pergunta. Pergunta para ele como se manifesta a dor dele, aquela dor que você vai resolver, no dia a dia daquela pessoa. E a partir daí você começa a ter respostas. Só que você precisa também entender essas dores. E aí, lembra que eu falei lá atrás? Na ânsia de trazer respostas, na maioria das vezes, o pré-vendedor ou o vendedor, ao ouvir a validação de uma dor, quando o cliente vir e fala assim, ah, eu tenho essa dor, não estou conseguindo contratar, não estou conseguindo vender, ou eu não estou conseguindo dar benefícios para o meu time, independente do produto que vocês vendem. Aí, o pré-vendedor ou o vendedor, ele não busca entender como essa dor se manifesta no dia a dia dessa pessoa e já quer vender o produto ou serviço. E ele já começa a vender características. Ah, mas o meu produto, ele resolve essa dor assim, 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 porque ele é assim, assim, assado. Você entendeu realmente, você descobriu que ele tem uma dor, ao perguntar. Mas você entendeu realmente como essa dor se manifesta no dia a dia dele? Em que áreas essa dor pode estar trazendo prejuízo? Como isso afeta aquela pessoa tanto pessoalmente quanto em outros segmentos da empresa? Ficou claro para você e claro principalmente para aquela pessoa como que aquela dor se manifesta no dia a dia de negócio dela? Gente, B2B ou B2C? Vocês dois têm que entender. A venda consultiva parte do pressuposto que o consultor de negócios e o lead e a oportunidade estão conhecendo juntos as necessidades e descobrindo juntos as necessidades. Ser um vendedor consultor, pessoal, parte também de provocar e sempre com perguntas. Entenda e faça aquela pessoa entender ou refletir como que aquela dor traz prejuízo. para ela e como seria se ela resolvesse aquele problema. Além da frase que eu falei antes tem uma que eu gosto bastante que é eu gosto mais dos meus problemas quando eu mesmo os descubro. E aí quando o pré-vendedor não está fazendo uma venda consultiva quando o vendedor não está fazendo uma venda consultiva e ele começa a cuspir um monte de verdade para a empresa aquela pessoa não descobriu por ela própria onde que estão os problemas dela. E aí você vai ter um monte de objeção. E aí eu vejo um monte de pré-vendedor e vendedor mandando e-mail me manda linkedin me manda um monte de mensagem aí eu preciso aprender contornar a objeção eu preciso contornar a objeção. Cara você vai contornar a objeção dentro do descobrimento junto com o lead das necessidades dele. E aí você está provocando ele para pensar e para refletir. O Júlio César perguntou ali mas quando tu apresenta ou mostra a tua empresa? A empresa Júlio você mostra desde o início da conversa. Você não está mostrando ainda o seu produto ou serviço e como ele resolve o problema e as dores daquele cliente. Tem uma diferença. Desde a apresentação você vai se apresentar como um consultor. Como quem tem autoridade daquele mercado ou naquele segmento. O que a gente está falando é eu não vou te mostrar no início da conversa produto. Porque produto pouco importa. Se você ainda não tem uma dor e se você aquela pessoa ainda não descobriu como que a dor ou o seu produto vai resolver o problema dela não faz sentido para ela aquela conversa. Eu fiz uma postagem no LinkedIn Júlio há cerca de umas duas semanas atrás. Depois eu vou te pedir para dar uma pesquisada ali. Ela fala sobre os níveis de consciência quando a gente está falando de negociação. Normalmente as empresas elas compram de B2B vou falar de B2B aqui por três motivos. Porque elas querem reduzir custo aumentar faturamento ou quando elas querem são obrigadas a comprar. Empresas só compra por esses três motivos. B2B ou o cara vai aumentar o faturamento dele ou ele vai reduzir a despesa dele ou ele é obrigado a comprar aquele produto ou serviço por lei. Então fica mais fácil de você negociar B2B. Dentro de B2C tem outras variáveis que você precisa aplicar para poder entender o momento de compra. A pessoa compra por oportunidade a pessoa compra por necessidade a pessoa compra por realização tem várias várias outras coisas. Mas uma coisa que vale para os dois e aí vale tanto para B2B quanto para B2C acho que eu estou olhando muito para baixo porque eu estou lendo o chat de vocês vou tentar olhar um pouco mais para a câmera. Uma coisa que vocês precisam entender ao fazer uma venda consultiva é a jornada do consumidor aprendizado e descoberta reconhecimento do problema consideração da solução e decisão de compra. Quando você fala de produto em aprendizado e descoberta na conexão telefônica normalmente você vai escutar a objeção me manda o e-mail a gente fala depois eu não sei como é que é se o lead vou ler ali a Bruna colocou em uma conexão por telefone com o lead frio como fazer com que ele responda a minha pergunta falando sobre o seu processador sem que eu seja invasivo. A melhor maneira de fazer isso Bruna é construir relacionamentos sem ser invasivo. Faz uma abordagem com aquela pessoa através de uma rede social faz uma conexão real com ela e demonstre para ela dentro da sua fala dentro do que você está falando como um consultor de negócios e não alguém que está só fazendo perguntas invasivas. E a gente vai falar das perguntas abertas e fechadas agora. As perguntas elas têm que ser direcionadas a partir de uma abordagem de uma demonstração de autoridade a gente vai falar isso nos gatilhos mentais a pessoa passa a te ouvir porque você se colocou na posição de consultor. Primeiro a gente está falando o conceito de venda consultiva depois eu vou mostrar a vocês como fazer a venda consultiva sem ser invasivo e para isso a gente tem que usar os gatilhos mentais. Vamos falar especificamente de perguntas abertas e fechadas e quem tiver dúvidas sobre perguntas abertas e fechadas pode colocar ali no chat que a gente começa a entrar na prática que aí vai fazer mais sentido tá Bruna e Patrícia também que colocou ali. Primeira coisa você precisa conhecer o que são perguntas abertas e fechadas e quando fazer as duas. Perguntas fechadas coloquem no chat para mim por favor o que é uma pergunta fechada não pergunta aberta o que é uma pergunta fechada resumam para mim em uma frase simples o que é uma pergunta fechada. vamos ver se vocês estão afiados aí para separar uma pergunta aberta de uma pergunta fechada porque eu vou direcionar vocês para quando fazer perguntas abertas e quando fazer perguntas fechadas responder sim ou não respostas objetivas a resposta é sim ou não muito bom eu vou eu vou antecipar porque eu sei que a maioria de vocês vai vir com perguntas fechadas a resposta é sim ou não a a a Mimes ali né canal da Mimes colocou vamos marcar uma reunião para hoje resposta é sim ou não você tem um sistema resposta é sim ou não tenho ou não tenho a maioria dos pré-vendedores e vendedores conduzem uma ligação ao anotar colocando pergunta fechada com uma pergunta de sim ou não o Luiz Felipe colocou ali resposta objetiva quando você leva um cliente para uma resposta que você quer que você quer entender ou que só tem duas opções de respostas tá Luiz vamos lá pessoal vamos diferenciar pergunta fechada de pergunta aberta pergunta fechada é aquela em que eu limito a quantidade de respostas normalmente é uma resposta binária ou até uma resposta única não necessariamente vai ser sim ou não todas as perguntas em que eu limito a capacidade de resposta e de raciocínio do meu interlocutor ela é uma pergunta fechada se eu pergunto por exemplo Muniz Vieira tudo bem qual que é o seu número de telefone isso é uma pergunta totalmente fechada a resposta não é sim ou não mas é um número ele não tem como pensar e refletir ele cara ou ele vai me dar o número de telefone ou ele não vai me dar o número de telefone quando eu pergunto para uma pessoa você utiliza hoje um CRM para poder fazer a gestão das suas oportunidades sim ou não ou ele utiliza ou ele não utiliza quando você faz a pessoa refletir sobre a resposta e tem que pensar para te formular uma resposta complexa ela passa a ser uma pergunta aberta e dentro da mesma pergunta pessoal você pode fazer uma pergunta fechada ou uma pergunta aberta eu vou dar alguém usou o exemplo de CRM imagina que seja uma empresa que venda CRM vamos colocar a pergunta do CRM eu vou fazer a mesma pergunta fechada e aberta quando você pergunta para a pessoa por exemplo você gostou de utilizar o meu CRM eu transformei a pergunta em uma pergunta fechada ou ele gostou ou ele não gostou como é que eu abro essa pergunta para que eu faça uma venda consultiva eu posso perguntar para ele como foi para você a utilização do meu CRM eu não estou conduzindo a pessoa para refletir sobre uma única opção de resposta mas ele tem que pensar como foi cara foi assim assim assado teve isso isso e aí você vai entender melhor o que que ele acha pensa qual a experiência dela o que que ela fez qual que é a interação que ela teve com aquele produto ou serviço fujam das perguntas fechadas no início de abordagens consultivas a não ser que você esteja fazendo perguntas de validação para criar autoridade lá atrás o pessoal perguntou como é que eu faço perguntas sem que o vídeo pareça invasivo você pode fazer perguntas fechadas de validação para depois fazer as perguntas abertas então eu falo por exemplo olha lá Sara tudo bem eu vi que a gente está conectado no LinkedIn e que você é diretora comercial da empresa X é isso mesmo é uma pergunta fechada só que eu estou fazendo uma conexão com a Sara para criar proximidade falando que eu estou conectado com ela no LinkedIn posso criar um rapor com isso e falar assim nossa eu já fui vendedor e pré-vendedor de uma empresa como a sua e eu tinha tal e tal problema ela vai criar proximidade porque eu falei de uma coisa dela e aí eu começo a fazer perguntas abertas como é para você ser uma pré-vendedora ou vendedora ou diretora na empresa tal fiz uma conexão estabeleci um gatilho com essa pessoa de proximidade usando uma técnica de rapor e fiz uma pergunta aberta deixei de ser invasivo criei um ponto de contato com essa pessoa durante a prospecção pessoal evite fazer muitas perguntas fechadas faça o máximo de perguntas abertas que você puder então quando você vou trabalhar com B2C chegou um cliente eu estou com a mãe na minha frente e o filho de 16 anos e aí o filho quer fazer um curso de games vou dar um exemplo e eu começo a fazer um monte de perguntas fechadas para esse cara faça perguntas abertas me conta um pouco mais o que que te trouxe aqui para fazer um curso de games o que que você espera do futuro quando você concluir o curso de games traga perguntas abertas que transporte a pessoa para um lugar onde ela precisa refletir sobre o que ela está falando ali você vai descobrir realmente quais são as necessidades daquela pessoa isso reduz muito o número de objeções que você vai receber quando você faz perguntas fechadas você está querendo validar apenas aquilo que você acha eu acho que a sua é do S vou te fazer uma pergunta só para validar então me conta você quer fazer o curso então porque você sonha em ser um gamer um programador sim ah todo mundo sonha nessa idade você está trazendo as suas verdades você está trazendo a sua experiência os seus paradigmas leve para o cliente a realidade dele por que que ele quer o que que trouxe ele até aqui faça ele refletir sobre isso tá então usem perguntas abertas ao longo da abordagem para você realmente descobrir e entender o que a pessoa está falando as perguntas fechadas elas são utilizadas para validar informações específicas ou para conduzir para fechamento cara eu já descobri qual que é a dor a gente já alinhou já apliquei uma metodologia esse pincel gpct qualquer que seja a gente vai falar delas agora eu vou levar esse cara para um fechamento eu passo a fazer perguntas fechadas quanto mais perguntas abertas eu faço é ruim pessoal abordagem é isso entenda o momento de fazer a pergunta aberta que é no início e o momento de fazer a pergunta fechada que é no final imagina você fazer uma pergunta aberta no final da abordagem eu quero agendar uma reunião com o lead para apresentar o meu produto ou serviço aí eu vejo um monte de pré-vendedor fazendo pergunta aberta então me conta aqui para a gente bater esse papo que dia que fica melhor para você perder o lead todo mundo que vocês conversam o pessoal é ocupado tem uma agenda que dia que ele pode meu Deus do céu esse cara tem 300 mil coisas na cabeça para fazer direciona para uma pergunta fechada estou olhando aqui os melhores olhares que eu tenho na agenda hoje é hoje às 15 horas fica bom para ti esse horário fechei a pergunta não consigo hoje às 15 horas eu não posso que eu tenha uma reunião tá bom deixa eu dar uma olhadinha aqui eu tenho dois horários eu tenho hoje às 15 horas e tenho amanhã às 9 da manhã qual que fica melhor para ti estou direcionando com a pergunta fechada para conduzir para o horário que é interessante para mim dentro da minha agenda e levando ele para o fechamento se você fica fazendo perguntas abertas no fechamento de negociação seja em pré-venda seja em venda você só posterga a sua negociação quando vai chegar no final da negociação pessoal seja para agendar uma reunião marcar uma visita fazer uma proposta enviar uma proposta para o cliente qualquer que seja a etapa você tem que fazer essa pergunta fechada direcionando para o fechamento daquela etapa onde o lead vai pular seja para reconhecimento do problema agendamento para o closer ou para fechar a venda especificamente para a gente antecipar alguns pontos até por causa do tempo faltam só 20 minutos eu queria falar com você sobre técnicas específicas de como utilizar isso dentro de uma abordagem consultiva atuando como um consultor de negócios as principais técnicas de vendas gente existem dezenas eu trouxe 4 aqui por causa do nosso tempo que vocês precisam utilizar para poder conseguir ter resultados consultivos são rapport ancoragem backtracking e gatilhos mentais já vou explicar o que é rapport não vou trazer conceito técnico é uma palavra em francês que traz proximidade enfim rapport é você trazer o lead para perto de você é criar uma conexão com aquela pessoa e existem muitas formas de fazer isso e a maioria dos pré-vendedores e vendedores que eu vejo criando conexão com aquela pessoa é usando o rapport de clima ô bom dia como é que está aí está muito sol no Rio de Janeiro oi como é que estão as coisas Floripa choveu bastante as últimas semanas cara funciona até funciona depende do nível do nível do teu lead vendas B2C pessoas que não recebem muitas abordagens construtivas vai funcionar esse tipo de rapport agora se você está falando com diretor gerente CEO de uma empresa esse tipo de rapport não vai criar proximidade nenhuma você está só afastando o teu lead então antes de estabelecer rapport ou seja criar proximidade vou voltar lá no primeiro slide você entende o teu produto entende o seu segmento quais dores você resolve e com quem você está falando porque o rapport vai ser diferente a conexão vai ser diferente imagine vocês agora qualquer um de vocês vai ligar para o Tel eu vou ligar para o Tel Orozco e quero Tel Orozco que é o CEO da Exact Sales e quero vender o meu produto ou serviço para ele aí o Tel atende o telefone você fala olá Tel tudo bem como é que está em Floripa um solzão hoje né cara esse cara está atarefado mil e uma coisa para fazer ele está pouco importando de como é que está o sol agora imagina uma abordagem diferente antes de ligar para o Tel você foi lá no Instagram e adicionou o Tel e curtiu duas três fotinhas do Tel e o Tel postou ontem quem não viu pode ir lá olhar que a Exact fez a aquisição de uma empresa de inteligência artificial a MagicRide espetacular vocês viram isso e aí na sua abordagem em vez de começar criando um rapor de como é que está o sol em Floripa você fala Tel cara eu vi ontem que vocês fecharam a aquisição da MagicRide que espetacular cara qual que é o caminho de mercado que vocês estão tendo fiz uma pergunta criei uma conexão ele vai falar de algo do interesse dele e a partir daí vocês vão começar a fazer perguntas para ele houve uma conexão real gente a maioria das pessoas não estão pesquisando o seu lead antes de fazer um contato as redes sociais Instagram LinkedIn Facebook não entendendo o que aquela pessoa gosta como ela gosta o que ela curte se você vai falar com um lead B2B ou vai falar com um lead B2C e realmente conhece o que aquela pessoa gosta qual que é o linguajar dela e o lead te passa várias dicas durante a conversa é um fone de ouvido que a pessoa está usando mais colorido um setup gamer na hora que ele estiver com a câmera aberta a vestimenta B2C a vestimenta do lead o boné o óculos a marca a camiseta que está escrito alguma coisa utilize as informações que você tem para criar conexão com o seu cliente estabeleça uma conexão real verdadeira e o rapport gente quando ele é bem usado ele é uma arma poderosíssima quando ele é mal utilizado você perde o lead para nunca mais as pessoas percebem quando é falso quando o seu bom dia é falso eu não sei quem de vocês que já trabalhou em loja eu trabalhei em loja falei lá no meu início de carreira em pé na porta da loja quem não trabalhou vive isso todo dia andando nos shoppings a pior coisa que tem é quando você entra em uma loja e o vendedor vem puxar o seu saco e te chamar de amorzinho que não sei o que cara não é real não tem uma conexão verdadeira é chato então cria uma conexão real com o teu lead com base nos assuntos de interesse dele o Fernando mandou uma mensagem aqui deixa eu ver se eu consigo olhar sem pular o slide ele não está aparecendo para mim aqui comentar a origem do nome do lead serve para criar rapport depende Lari eu não sei se eu depende muito da origem do nome do lead eu não consigo te dizer se serve ou se não serve o Theo tem uma frase que eu gosto bastante Lari que é não existe certo ou errado em vendas existe o adequado para cada situação cada mercado vai ter um rapport que vai funcionar e eu não vou te dizer se funciona ou se não funciona você só tem um jeito de saber se funciona utiliza duas três quatro vezes eu estou aqui com uma camisa que fala sobre enevolmente enevolmente é parte do pressuposto que você você descobriu a boa prática é Lari obrigado Lari você descobriu a boa prática então se você testa e funciona segue fazendo testou errou erra rápido corrige e não volta a fazer o que funcionou e aí vai funcionar para você quando você começa a utilizar um rapport que funciona na maioria dos casos o Blanco o Gustavo Branco acabou de falar ali eu comecei a utilizar algo para nós deu certo em 90 dos casos depois compartilha com a gente o que está funcionando isso é negamente o Gustavo está falando você começa a utilizar está funcionando deu certo validou com os colegas fez role play escutou sua ligação está dando legal continua fazendo só para a gente adiantar um pouco ancoragem o gatilho de ancoragem em vendas ele pode ser utilizado no início e no final muitas vezes as pessoas só enxergam um gatilho de ancoragem principalmente a galera de Marcos eu acho de marketing eu estou vendo o Gustavo aqui eu acho que o Gustavo é da agência da agência de marketing eu acho que é ele eu estou vendo ali o Gustavo branco eu acho que vai ser ele o pessoal de marketing usa ancoragem muito em peças publicitárias ancoragem de preço por exemplo eu coloco lá você vai no McDonald's você tem o refrigerante pequeno custa 15 o refrigerante médio custa 17 e o refrigerante grande custa 18 isso é ancoragem ela ancorou o preço pequeno para não vender o pequeno para você achar que o pequeno é caro em relação ao grande então isso é uma ancoragem utilizada em peça de marketing o Gustavo trouxe ali eu iniciei isso boa Gustavo blueberry marketing perfeito eu iniciei uma análise dos principais desincovidores de Santa Catarina inclusive eu constatei que a desincovidor X é uma das melhores principais de Criciúma é verdade isso o lead ele criou uma proximidade com base numa do estudo que ele fez no lead que eu falei lá no começo você conhece o seu mercado conhece o seu segmento como as dores e pergunta para ele criou uma conexão inicial a partir dessa conexão inicial você começa a fazer perguntas abertas tem várias outras formas de você fazer ancoragem tá pessoal e aqui eu vou trazer ancoragem para pré-venda principalmente esquece a venda agora e aquela ancoragem clássica de marketing que é ancoragem de preço ancoragem de por exemplo valor unitário mensal e anual isso é ancoragem também se você contratar a minha ferramenta por dia você vai pagar mil reais por mês sai novecentos reais o dia por ano sai trinta reais o dia o cara vai contratar o ano isso também é ancoragem vamos falar de ancoragem no início a ancoragem no início ela é matadora você consegue ancorar o cara em autoridade você consegue ancorar o cara fixando uma informação de sentimento nele então ancoragem parte do que? eu vou pegar uma informação vou fixar essa informação e ela vai servir de âncora para mim toda vez que você quiser fugir do assunto exemplo o Gustavo trouxe ali do lead da dor de um lead então eu trouxe a dor de um lead de um pré-vendedor eu conversei com o lead ali eu ancorei a necessidade ali no começo da ligação e ele falou é verdade isso eu tenho essa dor eu tenho esse script de abordagem toda vez que o lead começar a fugir você puxa essa âncora você traz ele de volta para a necessidade da conversa então exemplo comecei a ligação com o lead estabeleci rapport com ele criei uma conexão e coloquei uma dor específica cara então é verdade então que no seu segmento pelo que você está me dizendo você tem esse e esse problema que você precisa resolver é isso mesmo é ancorei ali ancorei ali toda vez que o lead for fugindo do assunto você traz ele de volta mas você não me disse que está com problema para resolver tal e tal coisa você vai minimizando as objeções ao longo da conversa e isso faz com que você melhore a sua conversão de oportunidades e uma ancoragem que vocês podem utilizar gente quem faz ligação principalmente call sim Matheus vai ficar disponível sim está perguntando se o vídeo vai ficar disponível é a ancoragem de sentimento durante a conversa o primeiro contato com o lead que você estiver estabelecendo aquelas perguntas abertas pegue um ponto que você percebeu um momento que você percebeu que você tocou nele de alguma forma seja para o bem ou para o mal porque a âncora serve para as duas coisas mas normalmente para o bem e cria uma âncora sentimental de som imagem ou de frase daquela pessoa exemplo estou conversando com o lead estou fazendo esse pinceling com ele e descobri a dor quando eu descobri a dor eu impliquei na dor e o cara falou comigo assim eu preciso resolver esse problema que eu estou perdendo muito dinheiro isso é um ponto chave da minha ligação estabeleça uma âncora ali estabeleça uma âncora por exemplo com um som dá para fazer ancoragem com um som estalo o dedo é realmente é bem difícil quando a gente tem esse tipo de problema para resolver segue a sua ligação lá no final quando você quiser fazer ele pensar na dor novamente puxa a âncora e fala cara é difícil quando a gente tem esse problema para resolver mas eu consigo te ajudar assim 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 o nosso cérebro funciona para linkar essa informação com aquele momento que a gente teve de sentimento e nos fazer voltar àquele momento vocês vivem isso todos os dias o perfume de alguém que você sente passando na rua o som daquela música que você ouviu num momento especial a imagem que você vê na TV e te transporta para algum lugar isso são âncoras que o nosso cérebro está estabelecendo dentro de uma negociação e por que que vocês pré-vendedores e vendedoras não estão utilizando isso dentro da abordagem de vocês uma arma muito importante também pessoal é o backtracking backtracking ele confunde um pouco com o gatilho de compromisso e coerência que é de outro livro e é outra metodologia o backtracking ele fala de validar informações importantes durante a conversa então você pega as últimas frases do que o teu lead está falando pessoal e devolve aquela frase ou reforçando aquele ponto que o lead trouxe ou perguntando para ele para que ele explique um pouco mais e aí a venda consultiva então o lead acabou de te trazer uma informação e ele te disse cara aqui na minha agência de marketing eu estou com muita dificuldade em contratar mais clientes ou gerar novos contratos peguei a última frase dele estou com muita dificuldade faço backtracking é realmente a maioria das agências de marketing estão com dificuldade de encontrar novos contratos o que você tem feito para resolver esse problema devolvo para ele em forma de pergunta mas eu validei um ponto importante da negociação e devolvi para ele em forma de pergunta ou você pode devolver como forma de consultoria cara eu entendo que a sua agência está com isso mas eu já atuei com a agência XYZ e nós ajudamos e repete a frase dele a agência ao ter novos contratos mas repete exatamente aquilo que a pessoa trouxe para você seja em forma de pergunta seja em forma de solução e você pode utilizar esses exemplos no dia a dia de vocês chegou mais uma mensagem aqui eu vou tentar ler ao máximo tá pessoal fiquem bem à vontade em mandar a Bruna Vizoli mandou aqui e se o lead não sabe qual é a dor dele estou vendendo algo em supermercados não sabe como melhorar o resultado financeiro Bruna a maioria dos leads a grande maioria dos leads não sabe qual é a dor dele e o vendedor consultor em venda consultiva tem exatamente o papel de fazer ele descobrir a dor dele eu já vou passar para como descobrir a dor da pessoa mas antes eu quero falar um pouco sobre os gatilhos mentais mas o próximo slide Bruna é exatamente isso como fazer alguém que não sabe que tem uma dor descobrir que tem uma dor os gatilhos mentais pessoal existem vários tá no final eu vou trazer para vocês algumas dicas de pessoas para vocês seguirem livros para vocês lerem para poder melhorar aí seja para vendedor vendedor gestor que fala sobre vendas mas os principais gatilhos mentais que eu gosto de trazer nessas lives quando a gente está falando de melhorar processo de abordagem principalmente e de fazer uma venda consultiva e que funcionam bastante é o gatilho de prova social e o gatilho de autoridade existem vários tá pessoal eles são utilizados em diferentes momentos da venda o gatilho de autoridade ele é um dos gatilhos mais poderosos que a gente tem em vendas porque o gatilho de autoridade ele faz com que aquele cara e eu vou trazer aquela pergunta que foi feita lá no início da live como é que eu faço para as minhas perguntas não serem invasivas eu vou dar um exemplo aqui para vocês tinha umas duas outras pessoas com essa dor eu não consigo fazer perguntas porque eu sou invasivo ok fechem os olhos agora quero todo mundo se transferindo para um momento específico vocês estão na sua casa vocês estão em casa sentado no sofá assistindo televisão tocou a campainha você sai para atender a porta tem hora que eu faço esse exercício o cara fala mas eu moro em apartamento não tem problema gente faz conta que você está na casa na casa de alguém tocou a campanha e você saiu no portão para atender abriu a porta vocês estão me vendo eu neto só que vocês não estão me vendo assim como eu estou hoje eu estou de sandália havaiana não que eu não esteja hoje de sandália havaiana eu estou de bermudas shorts enfim com uma camiseta regata uma mochilinha nas costas e eu começo a te fazer um monte de perguntas sobre a sua saúde eu pergunto assim você tem feito exames periódicos você cuida do seu coração faz atividade física com frequência como é que você se alimenta você está controlando a sua alimentação como é que você vai se sentir olhando um cara que você não conhece que nunca te viu na vida que passa uma imagem de que estava indo para a praia ou fazendo uma caminhada na rua ou vendendo bijuteria qualquer que seja a atividade te perguntando sobre a sua saúde você vai se sentir invadido qual que é a melhor maneira da gente não fazer com que o lead não se sinta invadido com as nossas perguntas a autoridade neto muda esse cenário então colocando a autoridade toquei a campanha da sua casa quando você saiu eu estou de sapato branco de calça branca de blusa branca de jaleco branco com uma prancheta na mão um estetoscópio pendurado no pescoço e com uma assistente toda de branca do lado eu estou vestido de médico isso é estereótipo tá pessoal é estereótipo estou vestido de médico e a minha assistente vestida de médica e eu começo a te fazer perguntas como é que está a sua saúde você tem se alimentado bem tem feito atividades físicas sejam sinceros se quiser responder no chat tudo bem quem não quiser pode só refletir qual que você está mais propenso a responder o cara que está de bermuda chinelo e camiseta regata te perguntando sobre a sua saúde ou o médico com base no estereótipo que você está construindo dele essa é a diferença entre ele se sentir invadido ou não quando a gente fala com alguém que se coloca como autoridade no segmento e que mostra isso através de um gatilho de autoridade a gente tenta se abrir muito mais e as perguntas deixam de ser invasivas é fato e por que vocês não estão se vestindo de médico na hora de falar com seus clientes por que você não coloca o jaleco o estetoscópio ah Neto mas é muito difícil de fazer isso numa ligação será? a Bruna colocou mas como é que eu vou usar um gatilho visual no telefone tira o gatilho do visual Bruna apresentação se eu ligo para você Bruna e falo assim você não me conhece uma cold call e eu falo assim Bruna tudo bem eu estou te ligando porque eu vou te ajudar a melhorar sua abordagem de pré-vendas e a partir de hoje eu vou ensinar tudo que você precisa fazer invasivo agora se eu ligo para você e não tem abordagem visual mas eu construo essa imagem visual na sua cabeça e falo assim Bruna eu sou o Neto Moura 28 anos de experiência de vendas eu fui pré-vendedor trabalhei na resultados digitais cara eu fui eleito top 3 Brasil top enablement Brasil de 2022 top 3 pela Sales Enablement Brasil eu sou especialista em abordagem de pré-vendas e vendas e ganhei vários prêmios com isso estou te ligando para a gente bater um papo Bruna entender um pouco mais eu vi que você é pré-vendedora da empresa tal e tal e tal e normalmente os pré-vendedores tem muita dificuldade em abordar a lead galera desliga o telefone não quer a rede da União manda e-mail como é que está para vocês no dia a dia Bruna você tem sofrido isso? construir a imagem do médico Bruna na tua cabeça falando com propriedade e postura e ali a Graciela acabou de colocar para a gente do meu segmento por que que eu tenho autoridade de falar com a Bruna? porque eu sou top 3 level do ano 2022 pela Sales Engagement Brasil porque eu trabalho há 28 anos de experiência com vendas porque gente olha a abordagem que vocês recebem da Exate nós somos a maior empresa de Sales Engagement na América Latina todo mundo que vocês escutam olha a galera que está no YouTube a apresentação o momento de começar a falar com o lead é se colocar com o gatilho de autoridade e aí a gente vem com o gatilho de prova social quem você ajudou quantas pessoas você já treinou e você vai ganhar muito mais autoridade dentro do que você está falando mostrando que outras pessoas já tiveram resultados parecidos com aquilo isso é prova social eu vou dar uma acelerada só para a gente partir ali porque eu quero muito deixar alguns livros para vocês lerem no final então deve passar uns 5 minutinhos ali só está perguntando se vai ficar gravado e tal vai sim a Emily coloca ali por mais simples que seja a apresentação é uma das partes principais que determina os próximos passos se o seu lead vai continuar na conversa ou não antes não levava ela a sério Emily dois estudos 30 segundos você tem a atenção do seu lead no primeiro contato por 30 segundos esses 30 segundos vão definir se esse cara vai te ouvir pelos próximos 30 minutos ou se ele vai te ignorar e te mandar mandar um e-mail desligar a ligação ou ficar fingindo que te ouve pelos próximos 5 minutos você tem que ter uma apresentação matadora construa esse pitch entenda qual gatilho que eu vou usar como que eu mostro a empresa com autoridade como que eu crio o rapor com aquele lead e mostro para ele através de uma prova social que eu já ajudei outras empresas ganhei a atenção dele em 30 segundos aí você vai para uma venda consultiva aí você vai começar a fazer perguntas abertas não vai ser invasivo porque você criou a conexão com esse cara essa primeira conexão define se as perguntas de consultor elas vão ser perguntas invasivas você precisa ganhar esse cliente em 30 segundos vou trazer para vocês três métodos rápidos aqui de técnica de venda para poder fazer isso o gpct eu acredito que muitos de vocês já ouviram tem muito conteúdo na internet sobre ele ele é muito utilizado para leads que são meio de funil para baixo a gente pensa na jornada lá é um lead que ele já sabe que tem um problema ou ele já tem um problema semelhante ou ele já tem contratado com outra pessoa outra empresa é um lead que você pergunta para ele quais os objetivos daquela pessoa o que ela chegou em ti o que ela veio fazer quem trabalha com B2C isso funciona bastante ou seja quais os objetivos para poder procurar o seu produto ou seu serviço quem é SDR trabalha com embalde também recebe esses leads faz muito sentido já o gpct então repito objetivos descobriu quais os objetivos dessa pessoa qual o planejamento dela para poder atingir esse objetivo então cara você tem esse objetivo como é que você se planejou para atingir esse objetivo pergunta para ela de novo eu quero as perguntas descobrir qual é o planejamento dela pergunta quais são os desafios dela e o que está te impedindo de chegar nesse objetivo uma vez que você tem o objetivo se planejou o que não está dando certo não está dando certo isso e isso e aí você vai para o timeline que é cara vamos construir juntos aqui então uma saída para poder atingir esses desafios que você está tendo consertar o seu planejamento e chegar nesse objetivo você conduzir uma pessoa que é meio de funil para fundo de funil para uma negociação teve uma pergunta lá atrás acho que foi da Bruna e como é que eu faço para descobrir uma dor e da Emily também não me lembro exatamente me desculpem aqui se eu estiver errado como que eu descubro a dor de um lead que não tem dor isso pincelem pessoal situação problema implicação necessidade de solução tem outra live minha aqui na academia falando só sobre técnica de venda quem quiser revisitar ali as meninas podem mandar ou pode entrar direto ali no youtube da academia no site da academia fala como é que eu construo uma abordagem de pincelem descubro a situação dentro da situação eu descubro possíveis problemas identificado o problema eu implico nesses problemas impliquei no problema eu falo sobre a necessidade de solução faça o seguinte espincelem o que como quanto e se dá para você ver estou fazendo uma abordagem com o cliente B2C ou B2B tanto faz você sabe qual que é o seu produto ou serviço voltando lá no primeiro primeiro slide eu sei qual que é o meu produto ou serviço eu sei qual que é a dor e problema que eu resolvo e sei como que ele se manifesta no cliente né eu vou para a situação eu vou fazer perguntas de o que essa pessoa vive no dia a dia na rotina dela que podem me indicar aquele problema que eu quero resolver gente não adianta nada eu ficar perguntando da vida da pessoa se não for vinculado a algo que eu resolva se o meu produto é vender academia de ginástica eu vou fazer perguntas de o que ele faz no dia a dia para manter a saúde para perder peso para aumentar a massa muscular são perguntas de situação dentro dos problemas que eu resolvo a partir desse momento se eu identifico um leve sinal de problema o Neil Hacker não fala isso no livro né um leve sinal de descontentamento já indica um problema e pode ser bem sutil cara eu não estou fazendo nada por agora não pareceu um leve descontentamento é um possível problema eu vou validar esse problema eu vou para o como como é para você não estar fazendo nada a esse respeito como é para você não estar investindo na sua saúde como é para você não ter uma agência de marketing que faça a gestão do seu tráfego como é para você não ter a máquina X que te dá tal coisa independente do produto ou serviço só é processo pergunta para ele como se manifesta essa situação no dia a dia dele e você vai descobrir como que esse problema reage no dia a dia dessa pessoa a implicação é medir é quanto você só consegue implicar se a pessoa transformar a dor em dinheiro tá galera por isso que é quanto quanto tempo você perde quanto de dinheiro você perde quanto você deixou de ganhar faça essa pessoa medir a dor dela o Neil Recker fala no livro transforma uma necessidade implícita em uma necessidade explícita como é que eu faço isso medindo meça a dor do lead quanto tempo você perde da escola para o trabalho eu quero vender um carro com esse cara quanto tempo você tem perdido porque não consegue fazer a gestão do seu pipeline e perde oportunidades quer vender um CRM cara para qualquer produtor serviço você consegue metrificar medir a dor do lead transforme isso num dado para ele entender e aí você vai para a necessidade de solução que é e se e se você não perdesse tanto tempo de deslocamento vou vender o carro e se você tivesse uma ferramenta que fizesse a gestão do seu pipeline para você ganhar mais oportunidades e vender mais estou vendendo o CRM e se você tivesse hoje condição de investir num curso para o seu filho se tornar um programador gamer no futuro estou vendendo o B2C funciona para qualquer uma das negociações situação problema implicação necessidade de solução a venda desafiadora ela é um pouco mais complexa porque ela implica em você provocar o lead e eu gosto de deixar ela para o final porque é o seguinte eu falei muito com vocês de fazer perguntas de ser consultor de entender o lead não adianta nada você fazer tudo isso se você não se posiciona como um consultor de negócios como alguém que está pronto para resolver o problema do lead que é a autoridade no segmento que entende do que está falando você precisa conhecer muito do seu produto e do seu serviço você precisa conhecer exatamente as dores que os clientes teve traga exemplos de clientes reais do segmento dele pegue grandes empresas coloque como case de sucesso seja um consultor de negócios mais do que vender um produto ou um serviço você tem que atuar como um consultor você vai ajudar aquela pessoa a sair do ponto X e ir para o próximo ponto para poder fazer isso o seu produto a sua solução vai ser acessório dentro dessa consultoria que você está prestando para ele isso é uma venda consultiva não é só perguntar perguntar por perguntar chega um momento que você tem que desafiar a pessoa a refletir desafiar ela a sair desse status que ela está e querer a mudança e provocar essa mudança e para finalizar agradeço todo mundo que participou que mandou chat eu vou deixar algumas indicações de livro para quem gosta de fazer clube do livro para quem gosta de ler gosta de pegar no YouTube informações específicas esses são os livros que falam sobre vendas consultivas sobre como fazer perguntas como influenciar pessoas criar rapport conexões o Consultant Selling é um livro sobre vendas consultivas o Spin Selling vai falar sobre técnicas de perguntas para poder levar e descobrir a dor do lead fazer com que ele descubra esse livro do Dale Karnaik cara como fazer amigos e influenciar pessoas eu acho que todo mundo tinha que ler um dia na vida independente se trabalha com vendas ou não ele vai falar muito sobre o poder de criar conexão e rapport em ter empatia e cara se você está ligando para vender um produto ou serviço esquece não vai dar certo com vendas se você está ligando para poder entender que você pode de fato ajudar aquela pessoa de alguma forma você vai ser um ótimo profissional de venda e esse livro vai te ensinar isso o Challenge Sale é o livro Venda Desafiadora que eu acabei de citar por último o livro do Theo fala de como uma trajetória empreendedora pode te ajudar e como construir isso o livro das vendas ele é bem grande então é mais avançado para quem está trabalhando na etapa de fechamento realmente de negócio então ele traz exemplos reais de perguntas e quando você colocar essas perguntas o Receita Previsível é um livro mais de processos então eu indico ele bem para gestores que estão estruturando processos comerciais e o Armas da Persuasão é o famoso livro dos gatilhos mentais então ele tem exemplos práticos que vocês podem utilizar no dia a dia uma coisa que eu vou testar hoje com vocês eu sempre indico livros no final só que eu quero indicar pessoas para vocês seguirem obviamente vou vender o meu peixe quero que vocês me sigam lá no LinkedIn tento postar bastante coisa tento responder todo mundo que me pergunta ali no privado trago dicas sugestões tá mas tem três caras que estão falando bastante sobre vendas nas redes sociais Instagram principalmente então vão lá no Instagram sigam o Theo Orozco nosso CEO o Theo posta novidade de mercado de tecnologia vendas vendas consultivas estratégias spotter o tempo todo é um cara que vocês vão aprender muito sobre estruturação de processos comerciais e vendas coincidentemente tá escrito aqui eu posso provar eu queria que você citar o próprio Guilherme Nagel da agência que é cliente da Exacto um cara que eu sigo é uma indicação pessoal não é porque é cliente da Exacto mas é um cara que fala muito com o mercado de marketing de agência então ele dá muita dica de vendas de consultoria de estruturação de processo então vale a pena ouvir acho que tudo que é bom a gente tem que compartilhar e outro cara que também que cito porque é uma indicação pessoal o Giovanni Saraiva pra quem quer aprender sobre prospecção e utilização de ferramentas então ele ensina dicas e hacks de como prospectar no LinkedIn como prospectar no Google tragam essas dicas e coloquem dentro do spotter e aí vocês vão ter uma série de informações pra poder fazer a melhor gestão dos seus leads então são três caras que eu indico pra quem tá começando pra quem quer aprender sobre metodologias então sigam esses caras leiam esses livros tá obrigado pelo bate-papo espero ter gerado o ROI é um conteúdo denso é um conteúdo de falar mas saiam com duas dois slides principais aqui desse nosso bate-papo tá pessoal o primeiro é o pré-vendedor é o cara das perguntas e não das respostas pra você ter uma verdadeira venda consultiva você tem que estar disposto a ouvir o seu cliente entender a necessidade dele e se cortar como um consultor de negócios resolver o problema dele de verdade independente de vender produto ou serviço isso é consequência e por último eu gosto mais dos meus problemas quando eu mesmo os descubro porque se você ficar tentando vender o tempo inteiro empurrar o tempo inteiro o produto pro teu cliente a venda não vai sair agora se o seu cliente ele perceber que você realmente tá de verdade querendo ajudá-lo independente da compra a compra é consequência tá obrigado pelo bate-papo espero ter gerado ROE encontro vocês aí nos próximos lives nos próximos encontros um abraço e tenham todos um bom dia obrigado pela presença pessoal tchau 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 tchau